Claro, eixo da estrada, eixo é mojo já! É dia, é tarde, é noite, é madrugada E a garantia que vamos passar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Claro, é grande, rei, vou lhe saudar É dia, é tarde, é noite, é madrugada E a garantia que vamos passar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Claro, é grande, rei, vou lhe saudar É dia, é tarde, é noite, é madrugada E a garantia que vamos passar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Claro, é grande, rei, vou lhe saudar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Claro, é grande, rei, vou lhe saudar Claro, eixo, eixo é mojo já!